Blumenau que não perdeu ainda aqui na cidade de Blumenau, Darlan, de novo encarou a marcação, Puxou para a esquerda, rebote, olha o gol, gol, Carlos Barbosa, Lé, Lé é o nome dele, você ligado na LNF TV, na TV Nesportes, confere aí o primeiro gol da equipe de Carlos Barbosa, a jogada começou pela direita com Darlan, ele foi para cima da marcação, puxou para o meio, fez a batida, espalmou o goleiro, Lé, pegou no rebote, empurrou para o fundo da rede, toma distância, é o camisão número 13 da equipe de Carlos Barbosa, lá vai ele para a cobrança, bateu para o gol em cima do goleiro, o goleiro, voltou para o time de Carlos Barbosa, ajeitou a batida para o gol, gol, de Carlos Barbosa, vibra muito, Marlon, um golaço aqui no Complexo Esportivo do SESI, você vê aí de novo, na cobrança da falta, o goleirão, rebateu, bola bateu nele, soltou, voltou, bola tocada no lado esquerdo, aí chegou, emendou, um foguete no fundo da rede, Marlon, camisa número 7, agora 2 para Carlos Barbosa, 0 para Blumenau, Marlon, que golaço foi esse, perdemos momentaneamente aqui o nosso comentarista, olha aí Blumenau, a bola chegada com Carlos Barbosa pela esquerda, bola batida para o gol, gol! No lançamento, para o lado esquerdo, chegou emendando o Darlan de primeira, saiu com muita perfeição, ali o goleirão, lançamento, olha lá o Darlan, limpou demais, com muita categoria, não deu para o goleiro Ivan, agora Carlos Barbosa, 3, Blumenau, 0, veja a movimentação do Darlan, virou para cima do marcador, botou no canto direito da meta do goleirão da equipe de Blumenau, vem por ataque outra vez agora a equipe de Blumenau, 3 a 0 o placar, Carlos Barbosa, mais líder do que nunca, olha aí Blumenau pela direita, vai pintar o primeiro, gol! gol! Ceará, camisa número 10, a bola veio cruzada do lado direito, o fibro, o torcedor, nas arquibancadas do complexo esportivo do SESI, desconta aqui em Blumenau, agora 3 para Carlos Barbosa, 1 para Blumenau, veja aí a jogada, bola cruzada, Ceará, 3 a 1 no placar, Juca Miguel, está de volta depois de auxiliar no atendimento, vem de novo Ivan, meter no lado esquerdo, Blumenau ainda tenta o segundo gol, bora para o chute, gol! William! Voltando 13 segundos para terminar o jogo, explode de alegria o torcedor aqui em Blumenau, William, camisa 14, finalzinho os últimos segundos para você aqui no EJ, aliás, pessoal ligado na TV, N Esportes, LNF TV!